O secretário de turismo disse que está com grande expectativa para esta edição. As entidades abraçaram o evento na parceria. E uma das atrações que nós trouxemos esse ano foi a primeira edição do concurso Rainha do Milho. E devido ao sucesso do ano passado, esse ano nós dobramos o espaço, o tamanho, o número de atrações. E esperamos e estamos com essa expectativa positiva para que a população jataiense, assim como fez no ano passado, abrace o evento e compareça nesse ambiente familiar, nesse evento que é gastronômico, é cultural, é multireligioso. Toda arrecadação que for arrecadada durante a festa, esse valor será revestido em prol da construção do serviço de radioterapia para o Hospital Padre Tiago. Hoje nós já temos a oncologia, mas nós sabemos que ainda tem muita gente que viaja, pega a estrada para poder fazer esse tratamento lá no interior de São Paulo, ou em Goiânia e outros municípios. Podendo ter esse serviço dentro do município, a gente viabiliza a qualidade do serviço, as pessoas não precisam pegar essas longas distâncias de estrada, e também a possibilidade de nós continuarmos atendendo também com a radioterapia os cidadãos aqui de Jataí, assim como os mais de 28 municípios vizinhos que são referências para essa cidade, para esse hospital. O produtor rural Antônio Gazzarini, com muita satisfação, enfatiza o evento e a festa, que está encantadora para todos. Tenho certeza que está maravilhoso, pelo que a gente tem visto nas outras festas. Os organizadores estão de parabéns, essa festa nunca pode acabar. Jataí é o precursor do milho segunda safra no Brasil, então nós temos que manter essa festa, manter a tradição, e mostrar para Jataí, para o Estado e para o país, a nossa força, a força que é essa cultura do milho no nosso município. E eu estou aqui com as meninas, com a Júlia e com a Maria Clara, né? E o interessante, Fabélia, é que também tem um bom chimarrão nessa noite, né meninas? Ah, é claro, não podia faltar na barraquinha do CTG um chimarrão, estava errado se estivesse faltando, né? Davi, com oito anos de idade, participa da festa e diz que a comida está uma delícia. Você está curtindo muito a festa hoje? Eu estou. Você está com a mamãe e com o papai hoje? Aham. Que mais de milho que você gosta de comer sem ser pamonha? Ah, milho cozido. Vilmar participa da festa com a família em clima agradável. Com o intuito de ajudar o hospital, ele prestigia. Para ele, a organização está de parabéns, disponibilizando parques para as crianças. Eu fico muito feliz, né, de compartilhar esse momento com a minha família. Todos os anos a gente frequenta, né, estamos assidos e ainda mais é uma coisa muito boa, né, por causa do hospital, para ajudar o hospital, eu achei muito legal. Está parabéns, organização maravilhosa, as comidas deliciosas, né, tem parquinho com as crianças, ainda ouvindo uma música linda dessas, está tudo bom, parabéns, toda organização. Tchau, tchau.